Aê, tudo bom! Fica nervosa, hein? Não diga que ela tá um pouco nervosa e tal, mas... Faz aí, velho! Calma aí, esse som se chama... Collider! Calma aí! pera... Calma aí, velho! Calma aí, velho! Calma aí, velho! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.